Beleza galera estamos aqui em cruzeiro de laje aqui carregadinho.com paramos aqui para comer uma macaxeira com carne de sol galera beleza então agora vamos subir o estado de sergipe beleza valeu um forte abraço aí para toda a galera que nos assiste ok valeu e aí beleza então galera e aí e aí e aí e aí e aí temperar a garganta logo né a gente narrar o vídeo e aí 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 Tá retorno aí na crédito, galera. Via logo, gente. Via logo aí. Via logo. 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 Se inscreva no canal. 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 Estamos passando aqui no cruzeiro de laje. Vamos passar na frente da barraca ou do sol. Da nossa amiga. Barenava e da Bires. Barraca, pão do sol fica aqui depois do cabavola. A nossa retaguarda direita. Tem tudo de artesanato para vocês aí galera. Caminhoneiros, turistas. Vamos mostrar para vocês aí. Isso aqui. Isso aqui aí. Aí a barraca pôs do sol aí galera. Bem iluminado aí. Tem tudo de artesanato para vocês aí galera. Da nossa amiga Marinava e da Bires. Pode parar aí. Comprar seu artesanato na melhor qualidade. Diga porque eu já comprei. Tem tudo de artesanato. Tem tudo de artesanato. Tem tudo. Tem tudo de artesanato. 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 Tchau, tchau. O limite do município ali. O braco está tudo apagado, não é para ninguém ver o novo não. O limite do município ali. 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 Tchau, tchau. 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 São Totonho de Jesus. Tá branquinha. E chuva. Reclina. Tchau. 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 É quarentinha. Tchau. 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 Tchau.